Reconciliação com os idosos e com os reformados é uma palavra, de facto, que vale a pena puxar por ela agora. Porque nós não nos podemos esquecer, de facto, de Luís Montenegro, a AD, o PSD, o CDS, mas também para sermos justos. Aqueles que hoje são os gostos do Chega, a iniciativa liberal, foram os recordistas do corte de pensões. Aqueles tempos sombrios da troika foram os recordistas dos cortes de pensões. Mas não admite que Luís Montenegro possa agora querer reconciliar-se com os conciliadores? Não, mas sabe que nós temos uma experiência concreta. Esta proposta que apresentamos, 70 euros de aumento, 7,5%, já foi à Assembleia da República. E, curiosamente, o PSD podia ter aproveitado esta oportunidade para dar um sinal da tal progressão que diz que era concretizar. E, como sabemos, não acompanhou a nossa proposta. A dispensa acumulada é esta. É os tempos que nós não nos podemos esquecer dos tempos dos cortes de pensões, dos cortes de salários, dos cortes no subsídio de Natal. Olha, o maior aumento de imposto que há memória durante os tempos da troika. E, claro, Luís Montenegro, naturalmente, tem uma responsabilidade crescida nesse problema. Luís Montenegro tem razão. Quem assinou o memorando de atendimento foi o PS. Quem discutiu foi o PS. Quem concretizou foi o PS e o CDS. E, volta a dizer, justiça seja feita, os que estão hoje nos chegam na Cidade Liberal estavam lá todos na altura. Essa é uma verdade indesmentível. Como se sabe tão bem como eu, nem para a assinatura, nem para a concretização, teve lá qualquer contributo do PCP e da CDU. Quando foi necessário, e era necessário o apoio de deputados para isso, naquelas questões decisivas, interesse dos grupos económicos, Banif, Novo Banco, a reposição do tempo dos serviços dos professores, propostas do Partido Socialista, aos quais o PSD sempre se associou, ao contrário do PCP e da CDU. Esta é a verdade concreta dos acontecimentos e dos factos. Quando foi necessário, para garantir as questões fundamentais para os quais eram necessários deputados que não existiam com os nossos votos, vai ter que ir ou não às opções mais erradas. De facto, o Partido Socialista, para mal dos nossos pecados, para mal da nossa vida, roubou as bandeiras fundamentais do PSD. Este é que é um problema com o que nós estamos confrontados. De facto, é verdade, nós estamos confrontados com isso. O nosso problema é de uma brutal injustiça fiscal. Este é que é o grande problema. Então deve ser descida de impostos que propõe o PSD. Claro, porque tem que descer os impostos no trabalho e no consumo, nomeadamente para quem trabalha tem uma vida inteira, e tem que aumentar de forma efetiva, tem que ser pagos de forma efetiva, os impostos sobre o capital. Este é que é o grande problema. Ou seja, a proposta da AD sobre a descida do IRC favorece essas empresas ou não? Nem de proposta. A proposta da AD, com todos os floreados que possa ter, e com todos os conteúdos que possa ter, não estou por isso em causa, mas no fundo, no fundo, dá-se as voltas se quiser, ela vai sempre parar ao mesmo. Descida dos impostos para os grandes grupos económicos. Descida dos impostos para o capital. Dê um exemplo. Olha o IRC. Nós temos uma necessidade de descida do IRC, sim, é verdade. Mas não é para os grandes grupos económicos, é para as micro, pequenas e médias empresas, como nós propusemos, 12%, como nós propusemos. Aqui é que é a grande necessidade. Os tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia precisam de mais benefícios fiscais, precisam de mais descida do IRC. Quando sabemos que, na prática, são empresas que, um fundamental, nunca pagam a taxa nominal, a taxa efetiva que está consagrada. É sempre abaixo de... Nós temos a banca a pagar uma taxa de IRC ao nosso nível, praticamente. Este é que é o grande problema que nós temos. É preciso mais benefícios fiscais ainda. Não recebem afastar o investimento. Mas como não tem a ver a escola de investimento? O investimento está aí. Isto não tem nada a ver com o investimento. Isto tem a ver com uma orientação clara de baixar ainda mais os impostos. É baixar para os ricos, para os pobres. Meus senhores, há uma coisa que é preciso ter claro. É que só espero que nós não tenhamos uma multinacional estrangeira. Olha, aquelas, das tais que recebem benefícios fiscais, e grandes, e grandes, não temos uma multinacional estrangeira, a decidir pelo país onde é que vai ser o aeroporto, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Vansi não manda no país. Quem manda no país é o Governo de Portugal, são os responsáveis políticos portugueses. A Vansi não manda no país.